E aí galera, com esse vídeo eu encerro o assunto sobre live. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui nos cards, tem a playlist pra você ir lá assistir todos os vídeos que eu falo sobre live. Obviamente, se você assistiu todos os vídeos e ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso gravar um próximo vídeo então, pra encerrar de vez um vídeo respondendo as dúvidas sobre isso. Nesse último vídeo agora, como eu já tinha comentado, eu vou mostrar pra você como que você configura o OBS e como que você usa ele lá no YouTube ou no Facebook. Antes da gente ir lá pras configurações, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, você ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Obviamente, se você curte o meu trabalho aqui, você vai fazer isso e também vai me seguir lá no Instagram pra você ver os bastidores por aqui e a gente ter um contato mais próximo por lá. Tô começando a dar uma ousada no Twitter também, então se você tem Twitter, me segue por lá também. E é claro, não deixe de assistir o vídeo até o final e já deixa o like aí antes que você esqueça, beleza? E se você gostar do vídeo no final, você compartilha aí com seus amigos. Vamos lá então pra fechar esse assunto e mostrar as configurações do OBS. Você vai ver que as configurações aqui que você precisa fazer é bem simples, é bem tranquilo. Eu vou em configurações e a primeira abinha que eu vou mexer é aqui em Stream. Então nessa aba, aqui em serviço, você vai escolher obviamente aonde você vai fazer a sua live. Servidor você pode deixar assim mesmo. E essa chave da Stream, você vai pegar lá ou no YouTube ou no Facebook, que é os dois que eu vou comentar aqui como que você vai fazer. Aqui no YouTube, lá no estúdio de criação, em transmissão ao vivo, eu posso ou transmitir agora, que se eu descer a página até lá embaixo, vai ter a chave da Stream, que é só eu copiar e colar lá no OBS, ou eu posso fazer um evento. Se eu for em fazer evento, vai funcionar assim. Eu programo ali um novo evento, coloco o título e tudo mais, crio ele, ele já vai pra uma próxima página. Aqui eu escolho se eu vou fazer em 1080, em 720, 4K, enfim. Depois que eu escolher isso, ele já vai me dar ali embaixo o nome da transmissão, que é isso daqui, que é a chave da Stream. Você copia isso aqui e cola lá naquela caixinha no OBS. Depois que eu fiz isso, eu vou lá no OBS, coloco iniciar transmissão. Volto aqui no YouTube, clico em visualizar, ele vai me dar uma prévia de como que tá ficando o meu vídeo ao vivo. E aqui você vai consertar a questão de sincronização de áudio e tal, que eu falei no vídeo passado. E se tiver tudo ok, você coloca em transmitir, pronto, já vai começar a transmitir. No Facebook também é bem simples. Lá na página eu vou em ferramentas de publicação, no canto esquerdo ali vou em vídeos e vai estar ali em cima, mais ao vivo. Clico ali, ele vai abrir uma janelinha pra mim, onde ele já vai me dar a chave da Stream, que eu vou copiar e colar lá no OBS. Depois de colar a chave no OBS, eu clico em iniciar transmissão, volto lá no Facebook, vou em avançar, aí ele já vai me dar uma prévia de como que tá ficando a live. E se tiver tudo certo, é só eu clicar em transmitir ao vivo. Beleza, é assim que você vai fazer pra usar o OBS nas suas transmissões. Só que agora vamos terminar de ver como que você configura o OBS certinho. A outra abinha que a gente vai mexer, que talvez é uma das mais importantes, é a saída. Aqui você vai definir a taxa de bits da sua live. E isso aqui é uma coisa bem importante, que eu já comentei no vídeo anterior. Se você for fazer pro YouTube, você pode colocar aqui um valor entre 3.000 e 6.000 Kbytes por segundo. E aqui é onde você vai pensar, independente se você tem uma internet boa ou não, em quem vai estar assistindo. Se você colocar uma taxa muito alta aqui, a pessoa que tá assistindo sua live, se ela não tiver uma internet tão boa, ela vai receber muita informação, e aí talvez vai começar a travar lá, vai começar a dar um delay muito grande e tudo mais. É claro que aqui, quanto maior o número, melhor a qualidade do seu vídeo na live. Só que com um valor mínimo de 3.000, você já consegue uma qualidade legal. E é bem provável que as pessoas que estiverem assistindo não vão ter problemas por lá. Porém, se você quiser, de qualquer jeito, aumentar a sua qualidade, você vai aumentando aí 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, até 6.000. Testa aí e vê o feedback da galera, vê como é que vai rolar. A taxa de bits de áudio pro YouTube, o máximo é 160, pode deixar isso daí tranquilamente. E pro Facebook é 128. E a taxa de bits pro Facebook é até 4.000. Então, porque o Facebook ele é em 720p, no máximo você vai até 4.000. Eu já fiz live com 1.500 e a qualidade fica tranquilo pro Facebook, que já não é muito bom de qualidade. 1.500 tá tranquilo, as pessoas vão conseguir assistir a live lisa, sem travamentos, tudo show de bola. Aqui na abinha de áudio, é só você escolher a taxa de amostragem. Pra vídeo, geralmente a gente usa 48 kHz. E também pode escolher ali em canais, se essa live vai ser mono ou estéreo. E por último, na aba de vídeo, é onde você vai colocar a resolução da live. Se você vai fazer em 1080 ou 720, enfim. Ali em resolução de base, é a resolução que você tá usando no OBS. E a resolução de saída, é a resolução que vai pro ao vivo. Eu aconselho você a igualar as duas, pra não exigir tanto processamento do computador. Então, se você for fazer em 720p, coloca a base em 720p, e a resolução de saída também em 720p. Se for fazer em 1080, coloca os dois em 1080. E ali embaixo, tem o valor do FPS, né? Que é 30 frames por segundo. Se você quiser fazer com 60, você faz aí com 60. E daí a taxa de bits lá, você pode aumentar ainda. Porque a faixa de taxa de bits pra 60 frames por segundo, é de 4.500 a 9.000 no YouTube. Porque no Facebook já não dá, tá? Isso que eu te passei, é o que você precisa mexer. De resto aqui, são algumas configurações de preferência e tudo mais. Mas você não precisa mexer em nada. Resumindo, vai lá em Stream, escolhe ou YouTube ou Facebook, copia a chave da Stream de lá, cola aqui. Em saída, você define a taxa de bits, pensando na velocidade de upload da sua internet, e pensando também nos espectadores. Em áudio, você faz ali 48 kHz, e em vídeo, você coloca a resolução da live. Cara, é isso aí. Muito obrigado por estar sempre acompanhando aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, até o final. Você sabe que isso me ajuda muito. Então, muito obrigado mesmo. Aquele grande abraço pra você. Fica com Deus, Deus te abençoe muito, e você me vê no próximo vídeo. Tchau!